Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta sexta-feira. Ceremonia no Maracanã marca a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Escola da Capital entra no clima olímpico, com competições em diversas modalidades. Grêmio empata na arena e deixa escapar chance de liderar o Brasileirão. Inter é goleado em Belo Horizonte e permanece próximo à zona de rebaixamento. E o espetáculo vai começar. Hoje à noite acontece a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos. O início da maior competição esportiva do mundo, que reúne mais de 10 mil atletas com muita emoção, superação e cenas que vão entrar para a nossa história. Ver o corpo humano superar seus limites e alcançar o impossível nem sempre é uma cena bonita mas sempre é lindo. E a seleção brasileira de futebol decepciona na estreia olímpica. O Brasil ficou no 0x0 com a África do Sul. No primeiro tempo, o time até que tentou criar lances de gols mas depois de um domínio inicial, os sul-africanos equilibraram a partida. O meia dólar elevou perigo ao gol brasileiro. No segundo tempo, a África teve um zagueiro expulso mas a seleção não conseguiu aproveitar a vantagem. Final de partida, sem gols e vaias para Neymar e companhia. O time volta a campo no domingo, 10 da noite, para enfrentar o Iraque. Será que a seleção vai conseguir quebrar esse tabu e aí levar a medalha de ouro na Olimpíada? Vamos ver. Mas agora o assunto é Olimpíadas na escola. O Colégio Batista de Porto Alegre está no clima dos Jogos Rio 2016. Representando diferentes países, alunos do ensino fundamental realizam uma competição interna com diversas modalidades. Investir mais em modalidades pouco praticadas na infância, como o salto em distância e o salto em altura, pode mudar o desempenho olímpico do país. Tudo começa assim, na escola, pulando de pouco em pouco, centímetro por centímetro. Você está fazendo uma prática esportiva, mas está aprendendo matemática? Como é que é isso? Está aprendendo matemática em conta de pula. Porque ela está medindo a distância que cada um deu e está perguntando qual a distância maior. Sim. E o nosso objetivo no Colégio Batista é justamente fazer essa parceria e trabalhar com a disciplina num contexto interdisciplinar. Então, na educação física, nós fizemos o salto em distância, onde nós estamos elencando a questão da matemática. Então, o salto, uns saltaram 39 centímetros, outros 2 metros, fazendo essas noções matemáticas que o nosso aluno vai precisar para toda a vida. No meio dessa turma podem estar futuros atletas e adultos com um ótimo desempenho de raciocínio lógico. Mas, assim como nos Jogos no Rio de Janeiro, o maior legado olímpico talvez seja o de transmitir valores éticos e de convivência. Queremos que as crianças aprendam que elas estão competindo, de certa forma, porque nós temos três equipes, mas elas podem competir de uma forma saudável, com cooperação, com colaboração, com respeito ao outro. 80 alunos das primeiras séries do ensino fundamental participam da atividade na escola. Uma iniciativa com premiação para a vida toda. É, o espírito olímpico é ir despertando o talento, inspirando a criançada. E agora a gente vai conferir uma avaliação que a população fez a respeito do desempenho do Brasil nos Jogos do Rio. E o senhor acredita que o Brasil tem chances de ganhar medalha? Chance tem, mas poucas, né? Por quê? Ah, é que não se incentiva muito o esporte, né? É muito difícil. Acho que o pessoal está se preparando bastante, né? E qual modalidade o senhor acredita que o Brasil tem mais chances? Acho que é atletismo, né? Natação. É uma vontade muito grande do brasileiro ganhar alguma coisa, né? Tem vários competidores que são novos, né? São pessoas que estão iniciando a carreira, né? Acho que tem bastante capacidade de ganhar medalhas de ouro ainda. Essa é a expectativa com a Olimpíada. E agora a gente vai falar de futebol, porque o Grêmio empata em casa e perde a chance de assumir a liderança no campeonato brasileiro. Inter é goleado pelo Cruzeiro e permanece próximo da zona de rebaixamento. O Colorado foi goleado por 4x2 pelo Cruzeiro. O time até saiu na frente com um gol de Seiras no início da partida. Mas o Cruzeiro reagiu e fez quatro gols na sequência. Rafael Sobbs fez três, aproveitando o acúmulo de erros da zaga colorada. Foi a décima partida do time sem vitórias. No domingo, o Inter recebe o Fluminense no Beira-Rio e vai tentar vencer para fugir da zona de risco. O clube está em 14º lugar com 21 pontos. O Grêmio ficou no 0x0 com Santa Cruz na Arena e deixou escapar pela segunda vez a chance de assumir o primeiro lugar no campeonato. No final de semana, empatou com o América Mineiro, também sem gols. O tricolor criou algumas chances, como duas bolas no poste, mas não conseguiu abrir o placar. O clube está em 4º lugar com 32 pontos. O Grêmio volta a jogar no dia 14 de agosto contra o Corinthians em Porto Alegre. Participe do nosso programa, envie sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente através do e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. A cada Olimpíada, a frase Espírito Olímpico é repetida por atletas, dirigentes e jornalistas. Mas você sabe o que quer dizer mesmo essa frase? Vamos acompanhar na reportagem de Newton Schiller. É ou não é um lugar privilegiado? Este é o Rio de Janeiro, uma cidade turística internacional. A menina dos olhos do país. Por onde anda a garota de Ipanema, dos versos de Vinícius de Moraes e Tom Jobim? O Espírito Universal Olímpico vai unir atletas de quase todo o mundo. É como se fosse a renovação de um tratado de paz entre as nações. É muito forte a união entre os povos e a cooperação entre eles. É que o espírito dos jogos possa estar presente no nosso país. Se vai ser medalhista ou não vai ser medalhista na Olimpíada, eu acho que não pesa tanto para os atletas. Mas eu acho que a vontade, a determinação, a demonstração de querer algo melhor possível, eu acho que é a grande medalha que a gente vai ganhar aqui no Brasil. Paulão fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do vôlei brasileiro. O time em que integrou, nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, foi medalha de ouro. Segredo? Para ele não existe. O que há são valores que cultua ainda hoje. Amizade e humildade. A entrega que nós tivemos foi muito grande. Então, aquilo foi o resultado da medalha. Então, realmente o orgulho de participar de uma equipe que era muito parceira, de muita entrega. Uma receita simples para quem vai disputar em casa os Jogos Coletivos Mundiais. A Força Nacional fará a segurança do evento. A cidade espera um milhão de turistas durante as competições. Uma mega estrutura esportiva foi construída para receber os atletas dos cinco continentes. Mas qual o legado que a Olimpíada vai trazer para as comunidades mais longínquas deste país? Olimpíada e Copa do Mundo nunca são onaninhas. Nunca são onaninhas em lugar nenhum. Mas elas têm que sair. Se nós tivermos a qualidade de manter a postura do olimpismo como fator educativo, aí eu sou favorável. Porque ela vai ficar um legado educativo para o Brasil. Não só competitivo, não só qual é o quadro de medalhas, onde é que o Brasil vai ficar no quadro de medalhas. Isso é referência de investimento de 12 anos, de 8 anos, não como nós fizemos aqui rapidinho. Agora nós vamos fazer parte do quadro de medalhas mais importante do mundo. Não vejo o que é o mais importante. O espírito olímpico nasceu há 2 mil anos com os Jogos na Grécia. E era aos pés de uma pira que ardia a chama olímpica em homenagem à obstinada deusa era. Já no século XX, em Amsterdã, em 1928, o fogo olímpico ressurgiu como um elo entre os Jogos da Antiguidade e os da Era Moderna. A chama passou a ser acesa com a corrida da tocha até a cerimônia de abertura. No Brasil, percorrerá 329 cidades até dia 5 de agosto. Um processo seletivo escolheu 12 mil pessoas para fazer parte de todo o percurso. Em Porto Alegre, famosos e anônimos. Em Canoas, atletas, professores, servidores do município. Guarda Municipal e funcionário público é uma honra ter representado o município e ser o primeiro a conduzir a tocha. Dizer que é emocionante, dizer para eles que eles continuem no esporte, que um dia talvez cheguem lá, né? Que possam também carregar um símbolo desse se vier para cá de novo. Um símbolo de paz, de superação, de inclusão. Sentimentos que levaram os Jogos a uma causa até então marginalizada. Os atletas com deficiências que superavam desafios nas mais diversas modalidades. Foi assim Roma, em 1960, que sediou a primeira Paralimpíada. Desde Seul, em 1988, ela acontece logo depois dos Jogos Olímpicos. Esse diferencial só se consegue, né, olhando para dentro, com muita energia, com muito foco, concentração. Você lembrando cada passo positivo que você deu para chegar até ali, mesmo da infância. Da infância até chegar nesse momento que você sonhou um dia em jogar numa competição. Você sonhou um dia em vestir a camisa da seleção, você está jogando na Olimpíada. E você tem condições de ser medalhista. Que esse sentimento de paz, união e superação permaneça sempre nas nossas vidas e não só durante os Jogos Olímpicos. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube e você fica a seguir com a Estação Cultura. Não esqueça, amanhã às duas da tarde tem TVE Esportes. Um bom final de semana e até segunda. Tchau. Tchau.